E aí pessoal, sou Deisson Abreu, sou escritor, sou policial também. Hoje vim trocar uma ideia que um dia eu estava pensando, para dizer a verdade, eu já penso nisso faz muito tempo, sobre inteligência, o que é ser inteligente. Eu não sou filósofo, então isso é apenas uma opinião pessoal. Só uma curiosidade é por achar interessante aquele conceito antigo que a gente tinha de que a pessoa inteligente é a pessoa estudada, de certa forma, sim. Ou a pessoa inteligente é aquela que tem um diploma, um diploma de doutor, fala com autoridade. Eu me lembrei quando eu era criança, o que tivesse num livro, eu lesse dentro de um livro e achava que lá estava a verdade. E hoje, até há pouco tempo, até agora, tem pessoas que o que vem na internet, elas acham que por estar ali são verdades. Então, acontece que quando eu fiz faculdade, quando me formei em Direito, no primeiro ano da faculdade, quando eu cheguei lá, eu pensei que ali iam ter alunos brilhantes, que não no primeiro ano, mas os que restaram nos anos seguintes. Realmente, alguns são brilhantes na área deles, se formaram aí com um grande mérito. Mas observei que uma grande parcela, quiçá a maioria, não tinha nem ideia do que estava fazendo. Não só lá, mas talvez até na vida. Os conceitos sobre questões em geral que eram incríveis. E hoje, as redes sociais parecem que apresentam isso de uma forma muito mais clara. Muito mais clara. O pior é que as pessoas se vestem num manto de uma superioridade, num manto de um conhecimento incrível de assuntos que desconhecem. que desconhecem e às vezes você questiona, elas não atacam o seu questionamento, elas não atacam o seu argumento, elas atacam você e elas botam uma formação nela, que às vezes não tem nada a ver com o assunto ali. E cheguei também à conclusão de vários amigos meus, ou várias pessoas que eu trabalhei junto, que não tinham formação nenhuma e eram extremamente inteligentes. Então, como entender isso? Como entender? Então, cheguei a uma conclusão bem rudimentar, que a inteligência são duas coisas primordiais. Uma é a adaptação. A pessoa consegue se adaptar em várias situações. E a outra é a interpretação. A pessoa, como ela interpreta tudo ao seu redor? Lógico que de uma forma coerente. Então, a pessoa que tem o dom de interpretar, geralmente ela é uma pessoa inteligente. A cultura adquirida, o conhecimento adquirido, é uma bela ferramenta. É uma grande ferramenta. Mas não adianta nada você dar uma caixa de ferramenta para alguém que não vai saber utilizá-la. E quanto mais você dá a ferramenta para as pessoas que sabem utilizá-las, elas vão concluir melhor o seu serviço. O que é inacreditável, a quantidade de coisas que a gente vê que são só repetições. E nós temos duas tendências, o ser humano. Uma de receber a coisa mastigada, ficar mais fácil. E outra de se você tem simpatia por aquela ideia, você recebe aquela informação mastigada, somado a essa simpatia, você vai acabar aceitando, cair na tentação de aceitar aquilo como verdade absoluta. É por isso que o político, geralmente, ele é simpático. O político mais antigo e tal, ele tenta obter votos dos dois lados, ele raramente se posiciona firmemente em alguma questão. É por causa disso. É tudo uma técnica ali de levar você àquela simpatia e de você concordar com ele. Então, uma coisa que as pessoas estão começando a aprender a fazer, só tem um problema. O único risco é cair na teoria das conspirações. Achar que tudo que você vê também é alguém que está por trás, planejando e tudo mais. Não, tem que ter sempre o segredo da vida, a harmonia. Mas o interessante é você ver quem está falando isso. Que notícia, essa notícia vem de onde? E esse local que está emitindo essa notícia, qual a tendência dele anteriormente? O que ele já vem debatendo? E quem fez essa matéria? Qual é o repórter? Hoje é fácil. Vamos lá na página dele. Vamos ver lá o grau de isenção dele. Qual é o grau de análise que ele faz da questão. Ou se ele já tem aquela tendência ali. E que vai acabar omitindo. Então é bom, até que quando você tiver, acha que tem um lado que é inimigo seu, você vai lá e se informe sobre ele. Se informe, vai lá, vai saber o que dizem. Vai saber para você poder contestar. Certo? Se você for contra o comunismo, o socialismo, vai lá e vai ler o Capital, vai ler Karl Marx, vai ler algumas matérias aí de veículos que lançam essa ideia. Se você é contra o conservadorismo, que é, lógico que tem os clássicos aí que você vai encontrar, mas se você quer, hoje, no Brasil, quem mais fala sobre o assunto da forma filosófica, é o Olavo de Carvalho. Vai lá ler o Olavo de Carvalho e vai debater os argumentos dele, não a pessoa dele. Vai lá ler algum outro pensador aí de outras escolas de esquerda e vai lá combater os argumentos dele e não a pessoa dele. Dessa forma, você vai ser uma pessoa que vai ter credibilidade. O que está faltando hoje é credibilidade. Tem um monte de gênios aí, um monte de pensadores, mas poucos com credibilidade. E assim a gente consegue se livrar dessas armadilhas. Um grande abraço.